O que é que é que é isso, é isso. Combinamos que não voltaria a me procurar. É que ficaram muitas coisas no ar. E no meu trabalho, não costumo deixar casos sem solução. Ivana, por que não me disse antes que está grávida? Filadelfo. Quero falar com você. Pode falar, senhor José Miguel. Quero que me diga toda a verdade. Mas que verdade? Do que está falando? Da noite do incêndio da casa do Sabino. Onde estava o Rodrigo? Você sabe. Responda! Ele estava me ajudando a levar minhas coisas para a casa dele. Pare de proteger esse assassino e comece a falar como homem. Quem te falou da minha gravidez? Isso é o que menos importa. De quem é esse filho? Quem é o pai? Me responde. José Miguel Montesinos. Ele é o pai do meu filho. E eu me sinto muito orgulhosa desse filho porque amo José Miguel. Mas ele não me corresponde porque é apaixonado pela minha prima Valentina. Por que será que Ivana está falando de assuntos tão íntimos com esse policial? Fala, Filadelfo. Ou vou arrancar a verdade a socos. Não. Palavra que o Rodrigo estava na minha casa. Ajudando a empacotar minhas tralhas. Isso não é verdade. Mentira! Ele estava com meu pai lá na casa do Sabino. Você sabe bem disso. Você sabe muito bem. O que é isso? Vem aqui, Filadelfo. Vem comigo. Acho que o meu destino é receber as sobras que a minha prima deixa. Faz um tempo Alonso Penalvo me jurou eterno amor. Íamos até fugir juntos. Mas Valentina foi se meter no nosso caminho e ele acabou me traindo. Depois, apareceu na minha vida o Oscar Almeida. Só para me perturbar. Por culpa dele, a minha mãe está presa. A pobre vai passar lá trancada o pouco tempo que lhe resta de vida. E nesse momento, eu nem sequer tenho o consolo do amor do José Miguel. Ele não quer saber desse filho nosso que leva no meu ventre. Ele está enfeitiçado pela Valentina. Quando eu o vi pela primeira vez, eu soube que era o homem que eu tinha esperado sempre. Mas assim que a Valentina soube, fez tudo para arrancá-lo de mim. E conseguiu. Mas é você que espera um filho dele. Sim. Um filho não desejado pelo pai. Para José Miguel, este bebê, é só o resultado de uma noite de porre. Mas para mim, é o produto do meu amor. Ah, boa noite. O delegado me mostrou a perícia e que atesta que o incêndio foi provocado. Minha única pessoa que pode ter feito isso é Rodrigo. Mas o seu empregado aqui fica protegendo esse assassino. Isso é verdade, Filadelfo? Não, patroa. Eu já disse para o seu José Miguel que Rodrigo naquela hora estava me ajudando a me mudar de casa. Isso é mentira. Vem aqui. A quem deve lealdar de Filadelfo? Ao Rodrigo Gavilão ou à Valentina Vilaça? Hein? Papai? O que é, Santiagoinho? Dona Benita perguntou se nós vamos ficar aqui para jantar. Não, eu acho que não, filho. Já é hora de ir. Ah, por quê? Porque a Valentina tem uma visita. E quem é você? Meu nome é José Miguel. José Miguel? José Miguel? José Miguel? Muito prazer. Como se chama? Eu sou o Santiagoinho Penalva. Ah, muito prazer, Santiagoinho. Valentina, nós dois já vamos. Então, filho, despede. Valentina! Valeu por me ensinar a montar. Eu volto amanhã? Claro que sim, Santi. Tchau. Tchau. Tchau, José Miguel. Tchau, Santiagoinho. Se cuida, hein? Até mais, Valentina. Até logo, viu? Patroa. Palavra que eu disse tudo o que eu sei. Já posso ir? Já posso ir? Com licença. Eu tenho certeza de que Filadelfo está mentindo para encobrir o Rodrigo. Se isso é verdade, o Filadelfo terá que ser mandado embora daqui. O que faz aqui, delegado Toledo? Aqui se deve a honra da sua visita. Eu vim trazer uma informação muito importante para a Dona Ivana Dorantes. Ah, é? E do que se trata? Existe a possibilidade de que logo a Dona Isabel Rangel fique em liberdade. Eu entendo. Como deve se sentir, eu entendo. Mas você não pode fazer vingança com as próprias mãos. Por favor, José Miguel. Me promete que vai esperar que as autoridades botem um freio nas maldades desse criminoso. Ai, que boa notícia. Ao menos há uma esperança que minha mãe fique livre. Por favor, querida. Não quero que crie muitas ilusões. Já escutou o delegado Toledo. É apenas uma possibilidade. E também... Não entendo sua euforia. Sempre me disse que odiava sua mãe. Porque ela sempre... Preferiu Valentina. Bom, vai ver, foi o ciúme que me fez falar assim. Mas agora as coisas mudaram. A maternidade fez eu me dar conta do valor de uma mãe. Não imagino que eu daria neste momento por um abraço da mulher que me deu a vida. Sim, é lógico, filha. Obrigada, delegado. Pelo trabalho de vir me avisar. É minha obrigação, senhorita Ivana Durantes. Agora, se me dão licença... A vontade. O senhor já conhece a saída. O que foi agora? Eu fiquei pensando... E supondo que sua mãe não seja assassina... Quem matou... Oscar Almeida. Desembucha! José Miguel Montesinos hoje foi atrás de mim. Ele tem certeza que foi você que queimou a casa do Sabino. Com o seu Frederico dentro. E o que você disse, pedaço de animal? Bom, eu disse o que você mandou eu dizer pra todo mundo. Que naquela noite ficamos juntos. Porque você me ajudou a levar minhas tralhas pra tua casa. Mas... Ele não engoliu nem um tiquinho, Rodrigo. E eu não vou conseguir sustentar... Essa mentira com a patroa, Rodrigo. Indecil! Rodrigo! Rodrigo! Quem não quiser que eu te exploda, palhaço idiota! Vai ter que ficar quieto! Me escuta. Nós temos que esperar que o delegado consiga as provas que necessita pra... Capturar o Rodrigo. Promete pra mim, por favor. Está bem. Está bem, Valentina. E, bom... Me diga, como vai o assunto da sua tia? Agora há pouco o delegado Toledo esteve aqui e me disse que... Está revisando o depoimento da minha tia e parece que há uma esperança de que... Possa sair logo da cadeia. É uma ótima notícia, Valentina. É, sim, José Miguel. É, sim. Finalmente uma luz no final do túnel. Não sabe como eu desejo que Deus nos conceda logo o milagre de ter minha tia aqui de novo. O quê? Está arrependida de ter matado o sujeito, é? Chega de conversinha! Todo mundo com a cama! Meu Jesus, o Senhor sabe por que menti. Me ajude para que meu sacrifício não seja em vão. Você me faz tanta falta, minha linda. Eu também sinto sua falta, José Miguel. Sinto falta da sua voz. Dos seus abraços. Sinto falta dos seus beijos. Eu sei que decidiu que nos afastássemos pela saúde emocional da Ivana, mas... Eu quero lhe dizer que mesmo que eu cuide do bem-estar dela, não vou poder fingir um amor que jamais vou sentir por...